Chee, 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 chee. Daqui é o vosso boy DJ Soneca na explicação. E nós continuamos a fazer pelas ruas. Continua a ser pelas ruas. E só por esse motivo, nós continuamos grátis a essa shit. Continuamos grátis a essas ruas. Continuamos grátis a esse game. Bem-vindos a Mixtape, Novo Samurai. Se aratou Mônica, Fedilson. Se aratou Mônica, Lil Driesy. Se aratou Mônica, Gianni. 3, 2, 1, vamos lá. Môné, we're getting paid, what you get down? Eles não pagam tudo de boca, só não chega. Eu amo tudo que eu faço, sem tirão em boa. Minha família em primeiro, só devem de boche. Impurisura, só grátis. Pisa, não môs paz, só não mate, só me afir. Tô longe da tua vista, boiás é a la vista, vou continuar aqui agora. Mamadi, basta essa entrega, pega na tua tropeira, numa exagera. Valoriza quem tá na tua mesa, move a uma torreira. E sobe nesse palco, mete a mexer esses gabos. Fecha com mani no saco de fruta, que é tudo só pra ti. Rer incomodado, enquanto eu sou grato, sou caro. Canto, sou paro, sem essa vibe me levar pra bem longe daqui. Pra todo atentado, evito a fala, disparo, invito pro topo, disparo pra acabar com todos os guanabish. Todo esse love, mano, eu sou grato. Nada disso pra mim tem preço, mas eu sou paco. Tem feito sentido tudo que gravo no quarto. Eu já tô os tantos quilômetros do anonimato de fato. Eu deixei pra trás tudo que me magoaria. Já não apertei mãos de quem não me ajudaria. É muita sinfonia, são notas e melodias. Ao mesmo tempo a dobrarem minhas notas com melodias. Mata fogo. We getting paid by together. Essa baga toda em boca só não chega. Eu amo tudo que eu faço sem tirar nem pó. Minha família em primeiro só devem depois. E por isso eu sou grato. Pisa no meu espaço só não matas a minha fé. Tô longe da tua vista. Vou acelerar a vista. Vou continuar aqui até o meu. Para faciar o MD porque dá mesmo graça. Bradas hoje pagam pra fazer o que eu fazia de graça brada. Porque antes lá no hood os bois em mim viram graça brada. Isso é presente de Deus. Por isso a ele dou graças brada. Por me fazer sua bem. Rimou uma quadra com a mesma palavra. Porque deu vibe nesse brada. Poder pra tocar sem o tato. Agora o objetivo é gerar mais frutos. Cérebro é labra. Semeia na madrugada. Proculeu logo na estrada. Quente como fogo. O seu lavamento como toda é intata. Rei começando o Mufasa. Sou lento, fica tonto e não passa. Não aprovado de novo. A vida vem sem sinopso preview. O pai tem abençoado e hoje vivo. Como é que previu? Porque os meus temem efeito icônico e lendário. Super como o Mário. Afincado operário. Trabalhador sem horários. Como um atleta que não vai pra casa e vive no balneário. A ideia é ter o retorno desse extenso orto inumerário. Morning. We're getting paid by together. Essa paga toda em boca só não chega. Eu amo tudo que eu faço sem tirar nem boa. Minha família em primeiro só devem depois. CoVo é pui isumas o grey. Cumm se dá numu cấpazo? Sa numai tö que份 facebook. Tudo é a loja da tua vizão. Boás sa lá vizão. Vou continua a contratar mulher. Clêm minhas casas. Ok. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto